Como você avalia essa iniciativa dos amigos da escola? É muito importante esse projeto porque traz os alunos e as pessoas para dentro da biblioteca pública. Às vezes elas não tem noção de como realmente é aqui, quando vem, conhece, percebe que é um mundo bastante diferente, bastante diversificado e que incentiva a leitura, a informação, a cultura e o entretenimento. Como tem sido o seu trabalho de informação e de acolhida desses alunos, que inclusive alguns é a primeira vez que visitam uma biblioteca? Bom, a gente tenta mostrar para eles que a biblioteca realmente é um espaço múltiplo, principalmente aqui na Biblioteca Volante. É menos intimidador de ver outras bibliotecas e que eles podem se divertir, brincarem e além da leitura do livro, ter outras atividades, como contação de história, oficinas, palestras, isso para dinamizar ainda mais a biblioteca. Por que ele atraiu a capoeira e a acolhida aqui da biblioteca? Porque foi diferente, foi resgatada mais um pouco da nossa história. Foi legal, foi ótimo. Com relação à biblioteca, o que as bibliotecárias têm chamado a atenção e que vai inspirar em futuras visitas a esse local? O atendimento, os visitas são bem legais, os livros que são ótimos.